Boa jogada ali pela esquerda, pode organizar bem a jogada. Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Escapou legal, lindo lance. Mandou a bomba. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Tocou, gol! Essa não dava pra perder, ficou sozinho com o goleiro. O jogador teve tranquilidade pra tirar do goleiro. Gol de oportunismo. O Santos saiu na frente. Então a cara tá a favor. Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Ih, rapaz, passou ali pelo meio. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Essa é perigosa. Essa é perigosa. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Que lindo lance dele. Fez o passe por entre os zagueiros. Chegou cortando na hora. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Sensacional passe. Vem coisa boa por aí. Cruzou, bola na área. Chegou na hora certa. Lucas Lima. Meu Deus! Maravilhosa defesa.